Fala rapaziada, beleza? Bom, foi que vocês vêm vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui na mente pra mais um vlog né Faz muito tempo que eu não faço um vlog cara a cara pra vocês né Eu tô com essa cara de sono velho, por quê? Porque eu acabei de acordar, óbvio, os meus horários estão todos bugados velho Todos, 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 todos velho Tô dormindo de dia, tô dormindo em etapa, então tô todo bugado Mas a gente vai levando né, a gente vai levando, a gente vai levando Bom, nós tivemos três vídeos no canal hoje, então confiram que ficaram muito legal O YouTube tá tipo, muito bugado hoje, mas tudo bem né Mas bom, eu quero falar uma coisa hoje, eu acordei hoje Tinha uma galera me flodando no Twitter Eu não sei da onde eles me tiraram Mano, eu não sei da onde sai da cabeça do pessoal, tá ligado? Que... Falaram assim, não, o Wolf agora saiu da ADR O Wolf saiu, o Wolf brigou com o Rezende, não sei o que Mano, 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 mano Velho, pra quem não sabe, eu já contei isso daqui umas 90 milhões de vezes Mas eu conheço o Pedro Rezende há tipo, mano, muito tempo Eu nem sei quanto tempo que é certinho velho Eu conheço ele desde tipo de uns 9, 10 anos de idade Eu tenho 20, tipo faz uns 10 anos, 11 anos eu conheço ele E já falei pra muita gente, a minha amizade com o Rezende Não é baseada em YouTube, velho Não é, não é, não é, tá ligado? Porque, velho, nada a ver, tá ligado? Muita gente faz amizade hoje em dia no YouTube Por causa do YouTube, pra crescer, né, pra crescer Mas, não, a minha amizade com o Rezende não é Só YouTube, não, não, nem, mano Nossa, eu fico puto com isso, puto, puto Aí, beleza, eu acordei, eu fui lá ver Nossa, mano, uma galera falando Uf, o que aconteceu, o que aconteceu? Falei, caraca Mas sabe por que que foi isso? Bom, como eu falei pra vocês em um vídeo de Beauty and Battle, eu acho Eu me resolvi com quase todo mundo que eu tinha, tipo, algum probleminha, sabe? Tipo, todo mundo tinha algum problema Eu fui lá e me resolvi, fiquei de boa, tá ligado? Fiquei de boa, fiquei numa boa, tipo, conversa normal, tá ligado? Porque a galera acha, tipo assim Que se eu falar com o YouTuber X, o Rezende vai ficar bravo Os caras acham que o cara é uma cobra, tá ligado? Mas, mano, 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 mano O cara, velho, nada a ver Tipo, o cara nunca, nunca, nunca chegou pra mim e falou assim Ô, não grava com esse cara aqui não Ô, não fala com esse cara aqui não Nunca, velho, nunca, velho Então, não tem nada a ver Tipo, se eu tô falando com esse YouTuber aqui O Rezende vai ficar bravo comigo Não, velho, o cara tá, tipo, puf Sabe, mano, eu converso com quem eu quiser Então, velho, mano, não viajem Não viajem esses negócios aí, tá ligado? Que, velho, foi muita gente perguntando isso E, velho, eu já falei no Twitter E eu vou falar aqui em vídeo, velho O Rezende pode, tipo, tá sozinho no YouTube Sozinho mesmo Que eu vou tá com ele ainda, tá ligado? Eu vou tá com ele ainda Tipo, não importa Pode, tipo, o cara pode tá na bosta Que eu vou tá com ele ainda, mano O cara é meu melhor amigo e foda-se, tá ligado? Desculpa, mas é isso aí, mano É isso aí É isso aí, velho É, a amizade dele, tipo, eu não troco por nada nesse mundo Por nada de ninguém, velho É... é complicado Porque, tipo, ninguém sabe, tipo Mais aqui na minha vida pessoal mesmo, tá ligado? Ano passado eu... Quando meu pai, ele foi embora, tudo mais Ele fez muita bosta, meu pai, tá ligado? E eu tava, tipo, prestes a largar o canal Comecei a sair um monte, tá ligado? Pra caramba, tipo, eu nem ficava em casa mais, tá ligado? Eu... Meio ficava mais em casa Saia todo dia, todo dia Eu tava na rua E... Nem tava ligando pro meu canal mais, tá ligado? Por isso que na época ele... Tá ligado? Eu nem... Mano, na época o cara foi assim Vum! E eu nem tava ligando, tá ligado? Tava cagando Aí ele que sentou e conversou comigo Falou Mano, a gente ficou, tipo, umas 3 horas conversando Aí ele que colocou a minha cabeça no lugar aí Agradeço pra caramba ele Porque se eu não fosse ele também Não estaria aqui hoje E, mano, o cara ajudou muita gente no YouTube também Caraca, velho Eu fico impressionado Como que tem gente que pode achar que ele ainda É um... É um... É um cara ruim, tá ligado? Eu fico de cara Mas é isso aí, galera É só se passear essas coisinhas aí É... É isso aí, né? É isso aí É isso aí É... A gente tá com poucos vlogs aqui no canal Eu não vou postar vlogs todos os dias mais, eu acho Ainda não sei certinho O meu quartinho já ficou pronto, galera Hoje eles vieram lixar e ficou muito fera, velho Acho que quarta ou quinta-feira Estou indo pra lá, já mudou Só tenho que levar tudo isso daqui pra lá Eu tô ferado Mas é isso aí, galera Beleza? Então eu vou ficar ali com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não precisa dar like, por favor É só um vídeo meio que, tipo, explicativo Mas se quiser dar o like, por favor Pra ajudar aí Pra... 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 Pra deixar o feliz Eu agradeço, beleza? E aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá E é nóis Um beijo Um abraço E fui!